Olá, meus irmãos, minhas irmãs, graças e paz, mais uma vez falamos com você nesta tarde. E eu quero começar lendo um texto da Palavra de Deus, um texto maravilhoso que você conhece muito bem, que está em 2 Cronicas, capítulo 7, versos 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Se você ler este texto um pouquinho antes, você vai perceber que Salomão terminou de construir o templo, a glória do Senhor desceu e o Senhor apareceu a Salomão e falou que se o povo se desviasse, se o povo pecasse, o Senhor os atingiria com sua justiça, mas se ele se voltasse na posição deste texto, ele novamente se voltaria de coração aberto para o seu povo. E nós estamos sendo neste momento sofrendo esta situação terrível que é mundial, mas temos que orar pelo mundo, mas focar no Brasil. Estamos sendo convocados pela liderança brasileira, evangélica, para nós fazermos um grande dia nacional de jejum e oração por esta situação de quebrantamento e humilhação. Nós queremos convidar você, todos os meus irmãos da Igreja Evangelica Vida Sede, todos os que nos acompanham, nós fazemos este dia de jejum com todas as demais igrejas no Brasil inteiro. Estamos convidando também todas as nossas congregações, convocando as nossas congregações, convocando os nossos pastores de nossas igrejas Evangelica Vida, para que nós nos unamos neste propósito. Este é o momento da Igreja do Senhor se unir, da Igreja do Senhor se mostrar presente, e juntos como Igreja Brasileira, confessarmos os nossos pecados, confessarmos o pecado da nação, e nós jejuarmos como o texto diz. O texto fala, se nós nos humilharmos, e nós nos quebrantarmos, o Senhor ouvirá do céu a nossa oração, e o Senhor nos sarará. E nós cremos que o Senhor vai nos sarar, por causa de uma intervenção sobrenatural, por causa do Senhor ouvir a Igreja Brasileira. Então, queridos, você está convidado, convocado, e nós vamos liberar para você em seguida, um vídeo que vai falar um pouco deste compromisso da Igreja Brasileira neste domingo dia 5. Um grande abraço, Deus te abençoe, e juntos nesta proposta.